O Tolkien Talk e o Submarino fizeram uma aliança, mas quem ganha é você. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers. Antes de a gente começar a falar sobre o Submarino, já peço que dá o like, se inscreve no canal e, do lado, clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Já coloca aí seu emoji predileto, sua letra S, S de Submarino, S de Subindo no Ranking do YouTube, que ajuda muito no ranqueamento do Tolkien Talk aqui na plataforma. Muita gente já compra produtos com os links do TT em outros sites, ou mesmo é um padrinho ou uma madrinha, mas agora temos outra forma de você ajudar, sem custo adicional, o que é mais legal. Todos sabemos que o Submarino é um dos maiores sites de compra e venda do mundo. Ele faz parte da B2W, que é o Submarino mais americanas.com. Então é uma empresa sólida que todos conhecem, já tem uma sequência de trabalho. E é com grande orgulho que hoje nós informamos que agora o Tolkien Talk tem uma página exclusiva dentro do Submarino. É um negócio super sofisticado que a gente fez para vocês. O Submarino também tem um programa de afiliados, bem semelhante ao da Amazon. Ou seja, toda compra que vocês fizerem nessa página que o TT tem dentro do Submarino, vai ter uma comissão revertida para o canal. Isso vem diretamente para a gente, sem intermediários. Basta você comprar um produto que parte desse valor vai ser redirecionado para nós, sem custo adicional algum para você. Só que na página do Submarino é ainda mais legal do que em outros sites. Por quê? Porque ali a gente fez uma curadoria. Nós selecionamos todos os produtos que vocês vão ver. Então eu, o Sérgio e a Inês fizemos um filtro das coisas mais legais que tinham no Submarino nesses últimos meses e colocamos para que vocês tivessem tudo juntinho num só lugar. Então lá você vai ter itens de decoração, itens de moda, colecionáveis, livros, vários outros autores que a gente colocou com relatos e os livros de Tolkien todos segmentados bem bonitinhos. E por falar em bonito, quem arrumou a nossa página foi o nosso artífice, nosso artista élfico, o Ale Azevedo. Então está toda bonitona, bem no esquema que todo mundo gosta. Ali na nossa página você vai poder navegar tendo 100% de conteúdo de Tolkien. Por isso que é muito mais legal. Gente, sério, eu vou mostrar para vocês como é que é. Olha que legal. Aqui, logo no começo, você tem esses banners que eles ficam em carrossel. Então eles ficam passando de um para o lado para o outro. Se você clicar, você vai para uma página que tem tudo sobre este tema. E nós teremos outros produtos. Então nós vamos ter banners dedicados ao C.S. Lewis, nós vamos ter um banner dedicado a colecionáveis. Aqui embaixo a gente optou por livros que estão em destaque nesses últimos meses. Então a gente optou aqui por colocar O Grande Divórcio, uma obra do C.S. Lewis que tem o George Macdonald como um dos protagonistas. Por falar em George Macdonald, colocamos também o George Macdonald, que são 365 reflexões do autor selecionadas pelo Lewis e com um prefácio escrito por ele. E a obra Fantasties, que é uma das maiores obras de fantasia já lançadas no mundo, um dos livros da minha vida, que é uma grande obra do George Macdonald. Também colocamos aqui O Box do Senhor dos Anéis e O Contos Inacabados. Então esses são destaques. Abaixo dos destaques começam aí as sessões que nós fizemos para você. Por exemplo, nós temos uma sessão dedicada ao C.S. Lewis. Então se você quiser comprar as obras do C.S. Lewis, seja de fantasia, de ficção científica, ou seja de estudos literários, de apologética, está tudo aqui nesse mesmo botãozinho. Então você não precisa nem ficar procurando coisa do C.S. Lewis no Submarino que já está tudo aqui. É só vir aqui e fazer a festa. Temos um outro botão que a gente fez que é o Colecionáveis. Ou seja, você quer um Funko Pop? Você quer um outro bonequinho da Iron Studio? Você quer de outras coleções? O que tiver no Submarino a gente colocou aqui e nós vamos sempre dando uma atualizada para a gente deixar aqui o portfólio com a sua cara. É só você escolher e ir navegando para outras opções. Também fizemos o botão dedicado para filmes. E aí filmes vão todos os filmes que você puder encontrar. Atualmente está difícil encontrar DVDs, então a maior parte dos filmes estão saindo em Blu-ray mesmo. Mas a gente fez aqui uma compilação que pode interessar para os Tolkien Talkers. Também escolhemos uma opção de jogos. O pessoal gosta muito de jogo. Então tem aqui uma opção de jogos tanto eletrônicos quanto de tabuleiros e de outras ordens. Os últimos itens são moda. Muita gente quer camiseta, quer anel para pendurar no pescoço, para usar como pingente, para fazer um look. E aí então colocamos o botãozinho de moda. E o último botão que encerra esse menu superior aqui, o menu preto e branco, é o menu decoração, que são coisas para sua casa aí. São vários quadros, canecas, suporte de controle remoto, almofada. Então várias coisas para deixar sua toca aí mais confortável, mais hobitesca. Ainda na nossa página nós temos aqui um banner falando do TT e do lado o vídeo. O vídeo que a gente está apresentando. Provavelmente deve ser esse vídeo que você está me escutando, ou então deve ser alguma resenha bem legal aí, alguma resenha do Senhor dos Anéis. A gente vai sempre mudando aí para o pessoal estar de olho. Então se você tem alguma coisa que você quer ver aqui, você acha que fica melhor uma resenha, comenta aí com a gente que a gente também troca os vídeos lá. E embaixo tem os botões que são dedicados aos livros do Tolkien. Então a gente tem um botão só para itens biográficos, como o Dom da Amizade, Michael White e, em especial, a biografia verdinha do Humphrey Carpenter, que é a biografia oficial. Fizemos o botão aqui só para meninada gurizada já ali, os infantos juvenis, que a gente colocou aí uma seção só para esse tipo de literatura do Tolkien. Depois o botão que é o mais aguardado, que o pessoal gosta mais, que é o botão do Legendário, onde você vai encontrar tudo relativo à Terra-média, à mitologia da Terra-média, como Hobbit, Senhor dos Anéis, Senhor Marillion e tantos outros. Também fizemos uma opção aqui de um botão além da Terra-média, ou seja, livros de Tolkien, também sejam eles originais de Tolkien ou traduções que ele fez, como Queda de Arthur, Belmuth, Cullervo. E você encontra tudo isso num lugarzinho só, sem misturar com os infantis, sem misturar com o Legendário. Também fizemos um outro botão chamado Estudos e Diversos, onde você vai encontrar diversos livros que não se encaixavam em outras categorias. Então são livros de estudo, como Explicando Tolkien, do Mestre Ronald Kirmese, Amizade e o Senhor dos Anéis, da Cristina Casagrande, e também livros que falam sobre artes, sobre os filmes e conteúdos diversos. E fechando a nossa página do TT no Submarino, nós temos outras fantasias. Ou seja, se você gosta de Neil Gaiman, Bernard Cornwell e outras fantasias, a gente aqui colocou algumas, mas em breve nós vamos expandir. É isso. Olha só que legal. Então, numa página só, você vai encontrar diversas coisas que são do mundo fantástico e tudo relacionado a Tolkien, seja em moda decoração, filmes, jogos, os livros do Tolkien, do C.S. Lewis, tudo juntinho. E qualquer coisa que você comprar ali ajuda o canal e ajuda demais, sem custo adicional. Vale frisar que o TT não vende e não entrega nada. E isso sempre é de responsabilidade do site. Então, no caso, quem vende é o Submarino e nós apenas selecionamos esses produtos para facilitar para vocês. Toda a parte comercial e de logística é do Submarino. E foi selecionado com muito carinho, pensando que você vá se divertir, vá gostar e também pode presentear quem gosta do tema. Muito fácil, né? Queremos deixar aqui o nosso grande agradecimento, porque fomos atendidos muito bem, com muita gentileza, com muito carinho pelo pessoal do Submarino. É a primeira vez que um canal de YouTube tem uma página lá dentro, uma página dedicada. Então nós estamos aí sendo os precursores, os vanguardistas nisso. Espero que esse primeiro passo dessa grande parceria seja muito bom para ambas as partes e que em breve tenhamos aí cupons de descontos e ações promocionais. Podem ficar tranquilos. Quando tiver cupom de desconto, a gente vai avisar pra caramba, em especial no nosso Instagram. Não deixe de seguir o Instagram do TT, tá? Então não adianta ficar perguntando se a gente tem cupom. A gente só vai ter cupom o dia que a gente avisar. Espero que vocês gostem dessas opções. Para quem é para sul e sudeste, muitas vezes o frete é grátis. Para o nordeste o frete está uma pesadinha, então pode ser que às vezes não seja tão interessante, mas para sul e para sudeste, com certeza. E a entrega do Submarino é impecável. Eu compro coisas e eu recebo em menos de 24 horas. É meio assustador assim, tipo, parece que o cara está esperando na porta aqui. Eu recebo coisas em 18, 20 horas. É impressionante. E aí? Você gostou? Vocês acharam bacana? Deixe o comentário aqui. Deixe o like, deixe o comentário, o emoji e fala o que você achou dessa nova ação que nós estamos fazendo para tentar melhorar o canal e também facilitar a vida de vocês. Não deixe de seguir o TT em todas as mídias sociais, Instagram, Twitter, Facebook e aqui no YouTube, obviamente. Você também pode ajudar o canal sendo um legendário, ajudando a gente a fazer as legendas em português e as legendas em inglês, porque nós ajudamos os surdos e ajudamos o pessoal da gringa também a entender o TT. O que vocês acham? Se você tem tempo livre, pode ajudar. Entre em contato aqui com Gustavo Freitzen e ajuda muito no trampo da gente disseminar aí a palavra do Professor Tolkien para mais pessoas. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! Música 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 Música